Bom dia, bom dia Luana, Mari Lúcia, bom dia Maria Aparecida e Acida, bom dia. Ana Magda, Maria Cláudia, Carol Reis, bom dia, Jaqueline, dê um abraço no meu amigo Jonathan, Miriam, Silvio, Tati Guedes, Débora, bom dia todo mundo, aleluia, aleluia, sobrenatural de Deus, milagres de Deus. Ei Luciana, bom dia, ei Lu Gomes, gente, Lucide, Cândida, mais uma segunda-feira, segunda-feira, 8 de novembro. Eita, estamos aí aprendendo com o Senhor, Ei Elisete, aprendendo com Deus, Ei Adriânia, aprendendo com Deus, Leandro, aprendendo. Miriam, o Senhor te abençoe, Miriam, Ei Wanda, Adriânia, ah, hoje eu tenho uma palavra muito específica para cada um de vocês. Eu me submeto também a essa palavra, Cris. Mas, sabe, Pedro é avisado, Jesus fala com Pedro, Pedro, o Satanás quer te dar uma rasteira. Olha só, Jesus intercede a Deus e fala assim, fortaleça a fé dele, faça que a fé dele não desfaleça. E é essa palavra que eu tenho para você nessa manhã, que a sua fé não desfaleça. Que a sua fé não desfaleça, daqui a pouquinho eu vou explicar melhor isso, Cris. Que a sua fé não desfaleça, que a sua fé não fique assim, tipo, ah, eu acho que não vai dar, ah, eu vou desistir, ah, o resultado não aparece. Ah, eu acho que é meu destino. Ah, menino, jejum não muda a Deus, mas muda você, mas a sua oração muda a Deus. A sua oração faz Deus mudar de ideias a seu respeito, faz Deus cancelar sentenças, faz Deus mudar direções. É isso que você precisa de viver, é isso que você precisa viver. Que a sua fé não desfaleça. Daqui a pouquinho eu vou te redar o texto. Ei, Luiz Cláudio, bom dia, bom te ver. Ei, Ana Magda. Mulher autêntica em Jesus. Ei, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Ei, Lilian, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Carla. O Senhor seja contigo nesse dia. Guarde sua mente, seu cérebro. Te dê olhos visionários. Que você tenha insights de Deus a respeito do seu trabalho. Aleluia. Ei, Eliana, Berton. Deus te abençoe. Kennedy. Uau. Marcela. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu espero sempre dar 100 para eu ler o texto, para um bom número captar o texto, não é isso? Ricardo, bom dia. Glória a Deus. Lucas capítulo 22, verso 31 ao 32. Lucas, Lucas 22, Lucas 22, versos 31 e 32. Preste atenção no detalhe dessa palavra. Ei, Ângela. Ei, Giovana. Deus te abençoe, menina. Senhor, seja contigo. Olha aí. Lucas 22, versos 31. Simão, Simão. Jesus falando com Pedro. Eis que Satanás vos reclamou. Satanás pediu você. Satanás quer te dar uma rasteira. Quer te passar a faca. Você entende, então, que o inimigo tem planos de te pegar? Ei, Pereira. Ei, Rosângela. Bom dia. O Senhor seja com vocês. Jesus falando com Pedro. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, Jesus disse. E Jesus faz a mesma coisa por você. É. Você não está desamparado. Você não é órfão. O Senhor tem você no coração dele. Eu, porém, eu, porém, roguei por ti. Jesus roga por ti. Jesus, na hora que a coisa está feia, que a coisa não acontece, Jesus fala, olha, isso aí é meu. Isso aí é filho meu. Eu, porém, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Você não vai decepcionar com a sua fé. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ei, Cláudia. Bom dia. Você não vai decepcionar. É um conflito que nos vem. É um conflito que nos vem. E não é isso. Você fica pirado. Caramba. Vai, não vai. Ei, Estefânia. Ei, Natália. É um conflito que nos vem. Vem conflito. Porque Satanás está querendo nos pegar. Está querendo nos desmotivar. Está querendo você, fazer você parar de jejuar. É. Falar em jejum. Essa semana eu tenho uma meta para você. Você está aí, empurra para cá, empurra para lá. E você está aí, não vai, não vai. Não é? Mas essa semana eu tenho uma meta para você. De hoje a sexta-feira, você vai fazer um jejum aí. Mais arrojado. É. Mais arrojado. Chega de deixar de mascar chiclete, de não ver o quê. Essas coisinhas básicas. Essa semana é o seu pastor que está te dizendo. Faça um sacrifício maior. Faça um sacrifício maior. É. Tente ficar 24 horas sem comer. 24 no relógio. Bacana. E também não volta a comer desesperado, não. Vem devagarzinho. Vem devagarzinho. Essa semana eu te peço um jejum de 24 horas. Eu estou pedindo isso para a comunidade, mas eu sei que um grande número não consegue. Mas se eu preciso de um maior número de pessoas. Eu vejo anjos ao seu derredor. Obrigado, Kennedy. Então, essa semana você vai ofertar. Não é dinheiro, não. É um jejum de 24 horas. É. Escolha a hora que começa e a hora que acabe. Essa semana o desafio é um jejum. Estamos juntos. É um jejum de 24 horas. É. Não vou dar uma olhe para você, não. Eu estou aqui para te encorajar, para te empurrar. Aí eu vou voltar a palavra aqui. Jesus preocupado para que a fé de Pedro não desfalecesse. Ei. Jesus está preocupado para que a sua fé não desfaleça. Fique firme. Segure. Tudo parece o contrário. Parece que está dando tudo errado. Sabe aquele enfermo? Está piorando. E você crendo. E você segurando. E você movendo em fé. Movendo em fé. Pedro estava balançando. Eu vou ler de novo o texto. Simão, Simão, eis que vos reclamo. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para te peneirar como trigo. Eu, porém, Jesus falando, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Desfaleça. Tu, pois, quando converteres, fortaleça os seus irmãos. Então, ele dizia para Pedro. Pedro, segure essa onda aí. Não caia, não vacile. Não deixe a sua fé. Não deixe a sua fé. A sua fé perder, enfraquecer. Segure a onda aí. E essa semana, o desafio é um jejum de 24 horas. Se você não consegue, pastor Cláudio, me busque um jejum mais forte, leve para mim. Eu não sou de alimentar muito. Oi, Elisete. Dobre isso aí, ué. Vai aí, menina. Dobre esse negócio. É, ué. De 24 eu estou fazendo já. É com frequência. Vê o que é. Estique. Vai aí no seu limite. Não é? Sem fazer bobagem. Sem se matar. Não é? É o que ela falou. Ela, ficar sem comer para ela é normal. Não é? Então, a sexta-feira, a pastora Laélcia trouxe uma palavra poderosa dizendo, jejuar tem que acompanhar perdão com ele. Tem que acompanhar arrependimento com ele. Vê aí o que você tem, a quem você tem que perdoar mais. E quais são os motivos de arrependimento na sua vida. Aleluia. Bom dia, Patrícia. Deus te abençoe. Andréia. Elisete é minha prima. A história é de superação. Uau, Elisete. Deus te abençoe. Vai aí, Elisete. Força. Vai aí. Dobre o jejum. Perdoe mais. Arrependa mais. Entregue mais a sua vida ao Senhor. Seja intenso na sua fé. Eu tenho uma palavra para trazer a respeito do arrependimento. Níveis de arrependimento. É muito fácil de ver, não é? De repente você se converteu, mas a vida inteira está levando aquela vida no banho-maria. Devagarzinho, morno. É porque o seu nível de arrependimento foi fraco. Quando você tem um nível de arrependimento intenso, você se dá ao Senhor. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Um dos colombianos liberou uma palavra para mim sobre a minha casa, sobre o Tales, de não desfalecermos da nossa posição. Aleluia. Aqui está a confirmação. Ontem os colombianos, por conta do jogo do Atlético, perderam o ônibus. Iam para o Rio de Janeiro, teve que voltar todo mundo e hoje eles vão retomar. E aí foi, né? Claro que a passagem ficou muito mais cara também. É a vida do missionário. Louvado é o nome do Senhor. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 5 e o verso 6. Segunda Pedro. Segunda Pedro, capítulo 6. Aleluia. Cláudio Aquino, ficaram em silêncio por 24 horas. Eita, pedreira. Isso. De repente você está jejuando, mas não está acontecendo nada. Fica em silêncio. Fuja. Fuja de toda a conversação. Fuja. Fique fora da internet, do Facebook. Mas hoje você tem que ver as fotos do batismo de ontem. E tem que entrar aqui. Depois fecha essa porcaria. Fecha o WhatsApp por 24 horas. Talvez seja mais difícil para você do que ficar sem comer. Segunda Pedro. Segunda Pedro. Segunda Pedro. Capítulo 1, 1, verso 5 e o verso 6. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com vossa fé. Fé. Ou seja, você tem uma fé, mas você precisa associar a sua fé à virtude e conhecimento. Olha aí a preocupação de Deus novamente, dizendo, não deixe a fé enfraquecer. Percebele com a fé, melhore a sua fé, ponha ingredientes na sua fé. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé à virtude. Com a virtude, o conhecimento. Melhore a sua fé. Com o conhecimento, o domínio próprio. Irmãos Guerre, maneje bem a espada. Para quem maneja a palavra. Por isso, cresça no Senhor. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Você não pode estar brigando. Você não pode estar xingando. Você não pode estar estressando. Nesse momento de fé. Nesse momento de rompimento. Nesse momento de jejum. Jejue conosco. Vem para essa guerra. Venha para essa batalha. Nós vamos jejuar até a última semana antes do Natal. Cada um faça o seu jejum conforme a sua estrutura. Conforme o que você vive. Mas toda semana você tem que dar um passo de fé. Essa semana o passo é fazer o ciclo de 24 horas. Tem gente fazendo isso há muito tempo. Mas tem gente que não consegue. E Deus sabe disso. Mas essa semana você vai forçar. Sabe? Por exemplo, no domingo é o dia que eu menos jejum. Porque eu desgasto muito. Eu tenho muita resistência. Eu fico em pé há muito tempo. Falando há muito tempo. Não é? É o dia todo ali. Então nesse dia eu faço uma alimentação melhor pela manhã. Claro que carne eu não estou comendo. Não é? Porque o meu jejum é legume e fruta. Mas nesse dia, não é? Eu melhoro um pouco mais a banana. Eu ponho um mel na banana. Eu ponho aveia na banana. Porque eu sei que eu vou desgastar muito. Não é? Aí eu viro o dia bem. Mas quando eu estou com o dia mais tranquilo. Aí eu sei que eu posso assentar mais. Que eu posso me preservar mais. Sair menos para a rua. Não é? E aí então eu viro um pouco mais. Eu melhoro o jejum. Hoje eu já estou me organizando. Para ousar um pouco mais no jejum. Não é? Não desista. Não desista. Comentei com o meu pastor do jejum. Ele disse para eu ir firme. Pois grandes coisas eu vou colher. A Elisete está dizendo isso mesmo. Você que é da outra igreja. Comente com o seu pastor. Se ele falar para você sair fora. Saia fora. Não é? Nós estamos vivendo dias de aliança. Você que tem aliança com o seu pastor. Não quebre a aliança. Ou melhore a aliança com ele. Melhore a aliança com ele. Deus odeia quem quebra a aliança. Qualquer tipo de aliança. Qualquer tipo de aliança. Qualquer tipo de aliança. Que é quebrada. Deus tem pânico. Não é? Deus tem pânico. Deus não gosta disso. Não é? Então. Vamos atentar para o jejum. Vamos atentar para a consagração. Para a vida de oração. Ore mais. Ore mais. Ei Carol. Ore mais. Eu quero pedir a sua compreensão. Tenha muito temor. Muito temor. Muito temor a Deus. Cuidado com decisões. Com escolhas. Sabe? Você às vezes está ouvindo pessoas ao seu redor. Não é? Eva ouviu a serpente. Ela deixou de ouvir a palavra. E se estrumbicou toda. Lúcifer quando caiu do céu. Ele arrancou um terço do céu. Normalmente quando uma pessoa sai. Ela arranca pessoas com ela. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Cuidado com a sua vida espiritual. Cuidado. Oito horas. Sete minutos. Jejuar e orar. Está dizendo o André. Eu quero. Ei Darlene. Eu quero repreender da sua vida. Todo acidente. Toda fatalidade. Toda feitiçaria a seu respeito. Olha. Muitas vezes as pessoas têm medo de ter o seu nome. Na boca do sapo. Você tem o seu nome no livro da vida. Você tem o seu nome no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida. Jesus preocupou com Pedro. Disse Pedro. Eu intercedi para que a sua fé prevalecesse. Jesus trabalha para a sua fé prevalecer. Cuidado. Não saia debaixo do guarda-chuva de Deus. Eu quero agora orar pela sua corrente sanguínea. A sua corrente sanguínea afeta todo o seu organismo. Por isso eu abençoo a sua corrente sanguínea. Repreendendo toda a infecção. Repreendendo todo o distúrbio. Eu quero abençoar as suas plaquetas. Eu quero abençoar as suas plaquetas. Em nome de Jesus. Que haja vida. Que haja vigor. Eu quero abençoar o pulmão de todos que aqui estão. De todos que nós representamos nessa manhã. Que aquele sopro que Deus deu às narinas de Adão. Ele se estenda a você. E a cura seja uma realidade na sua vida. A nossa fé prevalece. A nossa fé prevalece. A nossa fé prevalece. O jejum não muda Deus. O jejum muda você. Mas a sua oração muda Deus. Quando você ora nesse período de jejum. A sua oração está indo como um explosivo para o altar de Deus. E Deus então vai te atender. A palavra fala batei, batei e abre-se, ruzá. Creia. Creia que nessa manhã o Senhor te contempla. Eu abençoo a sua semana. Eu abençoo cada minuto da sua semana. Te desafio a oferecer durante essa semana. Um jejum mais consagrado a Deus. Que o Senhor te livre de todo mal. E te guarde até amanhã no mesmo horário. Um grande abraço. E te guarde até amanhã no mesmo.